Aplausos 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 O dia ao sol não te vê, não há ninguém que possua a razão deste poder. E o meu imperio continua a estar à tua bênção. Sei que existes, porque existes, e porque gostas. Sei que existes, porque existes, e porque gostas de verdade, e por verdade existes. Olha esta grande saudade, me alegra, os meus olhos tristes, e volta com esta vontade.